Qual é a sua razão para viver? Qual é o motivo que te tira da cama e te faz batalhar pelo teu dia, pelos teus projetos? Quando tudo dá certo, a gente não aprende nada. Na estrada do sucesso, faz parte desse caminho, o fracasso. O fracasso é uma das etapas do sucesso. A autoresponsabilidade é a certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que está vivendo nesse momento. Então existe aí uma construção que você precisa ser paciente. Só que é o paciente não do esperar passivamente. É o paciente de agir em prol de algo e ter essa passividade no coração, mãos quentes e ativas, mas uma passividade no coração de eu estou no processo, eu estou em movimento, está acontecendo já. Você precisa ter clareza sobre onde você quer chegar e por que você quer chegar lá. Se você não sabe para qual porto você vai navegar, nenhum vento será favorável na tua vida. Quando algo dá errado e nós analisamos, o erro se torna pedagógico. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu. Até que um dia você andou, não é verdade? Se você não erra, não assume responsabilidade pelos teus resultados, isso quer dizer que você não aprende. E se você não aprende, você não muda. Você precisa estar em movimento. E se você está parado, a coisa não vai fluir. Você precisa estar em movimento, você precisa estar fazendo. Não há mudança sem desconforto. A mudança só é possível quando você aprende a se despedir de quem você é hoje para que você possa se tornar uma nova pessoa. Só vive confortável o tempo inteiro quem está entorpecido ou morto. A única coisa que separa você dos seus objetivos é a sua capacidade de agir, agir certo e massivamente na direção deles. Essa jornada, a parte mais bonita não é o que você conquista quando você chega a algum lugar. É quem você se torna buscando isso. Não existe fórmula mágica para transformar a tua vida da noite para o dia. As grandes conquistas são fruto de comprometimento, dedicação. Você caiu e é capaz de levantar. Qual a sua habilidade em recuperar o fracasso? Essa habilidade se chama resiliência. É quem você vai ter que se tornar para chegar naquele resultado. Chega de paralisação. Tem poder quem age. Nada de grandioso na vida é conquistado com prazer e conforto constantes. É conquistado enfrentando, tropeçando, caindo, levantando, lutando cada vez mais fortes, aguentando e aprendendo com as porradas que a vida nos dá. Porque isso vai transformar a sua psicologia. Vai transformar quem você é. Vai ir destruindo a mente desistente e trazendo a mente protagonista, a mente imparável de fato. Porque o fracasso pode ser um estímulo para você melhorar. Não tem coincidência. Você está colhendo o que você plantou. Você plantou. E você está colhendo. Lembre-se disso. Acomodação é morte. 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 A CIDADE NO BRASIL